E agora nosso assunto aqui é energia. Dois decretos publicados no Diário Oficial da União tratam de assuntos ligados a esse setor. Um deles institui o novo programa de transição energética com a meta de reduzir o uso de combustíveis fósseis na geração de energia no país e o outro afeta diretamente o funcionamento da Eletrobras. Mas quem tem todos os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Casalino, que já está ali direto de São Paulo e conta pra gente como é que vai funcionar. Boa noite, Vanessa. Oi, Ana. Boa noite a você, Roberto. Boa noite a todo mundo que está com a gente. Um dos decretos assinados pelo presidente Lula exclui as ações da União do programa de desestatização da Eletrobras. Isso apesar da privatização que ocorreu no ano passado, a União ainda detém 42% dessas ações. Então, pra que a gente entenda, o governo se desfez, privatizou a Eletrobras por meio de venda de ações na Bolsa de Valores. Com isso, foi transferindo a propriedade e também os poderes de decisões sobre a Eletrobras pra iniciativa privada. Então, agora, como é que ficou? O governo ainda tem 10% de ações que dão direito a voto em assembleia e podem definir o futuro da empresa e também investimentos, e esses 42% de ações ordinárias. Então, com essa decisão do presidente Lula, essas ações agora não podem mais ser vendidas. A gente lembra que a Eletrobras gera cerca de 30% da energia aqui do Brasil, com 97% de fontes limpas. O outro decreto cria o maior programa de descarbonização do mundo, é o Energia da Amazônia, Energias da Amazônia, melhor dizendo. O objetivo dele é reduzir o uso de óleo diesel na geração de energia naquela região. Esse uso, ele acontece porque ainda existem termoelétricas onde não há linhas de transmissão, e essas termoelétricas são movidas a óleo diesel. Então, a estimativa é de que 1,5 milhão de toneladas de emissão de CO2 sejam evitadas por ano a partir deste programa, que faz parte desse esforço do governo pela transição energética em busca de fontes limpas e renováveis de energia. Essa transição energética pode trazer investimento de qualidade aqui para o Brasil. Então, esses sistemas isolados que usam a geração termoelétrica, estão cerca de 200 na região amazônica, a maioria deles concentrada no estado do Amazonas. E este programa prevê investimentos de cerca de 5 bilhões de reais.